Vou começar, eu te sigo. A minha filha pode não te seguir, mas eu te sigo. Gosto do seu conteúdo. Ah, eu vi lá, me mandaram. Meu filho, você viu na mesma hora que ela postou. Na mesma hora, tá? Ela postou, você viu. Ah, mas ela pagou. Você sabe por quê? Pagou pela sua falta de consideração. Porque ela foi muito educada, porque eu tenho uma filha educada, graças a Deus. Eu eduquei muito bem a Ana, tá? Eu falo, foge de briga, filha, foge de confusão. Antony, você não tá tão chateado? Você tá aproveitando o teu engajamento em cima, né, do sucesso da Ana, da minha filha? Porque isso também tá te dando engajamento, né? A tua música que estava lá atrás, há dois anos atrás, que você gravou, provavelmente tá todo mundo indo atrás pra saber que música é a sua. Que legal. Torço por vocês. Você disse lá que ela deveria ter consideração sobre a música? Vocês também com ela. Porque vocês são mais velhos. Vocês estão lidando com uma menina de 20 anos, tá? Então é vocês que estão precisando rever algumas coisas. Não, minha filha. Esse vídeo, Antony, vai ser pra você. Vou até te marcar aqui, porque esse recado é pra você. Quando eu cheguei e peguei o celular e vi essas mensagens, a primeira coisa que eu fiz foi conversar com a base de fãs da Ana, com alguns contatos que eu tenho com o central de fãs da Ana, perguntando se eles estavam realmente deferindo alguma ofensa do contra o Gabriel, até pra pedir pra parar, né? Porque eu ia falar, gente, não tem nada a ver. Se vocês estão fazendo isso, para, porque... Realmente não tem nada a ver. O que eu ouvi deles é que, assim, os fãs, a base de fãs mesmo da Ana, não estão fazendo isso. E, coincidentemente, eu tô entrando na internet e não tô vendo realmente nenhum comentário de fã da Ana, deferindo o ódio contra a dupla Antônio Gabriel. Muito pelo contrário. Tô vendo agora uma galera que você tá engajando a chegar no perfil da Ana pra falar mal dela. E não, você como artista tinha que ter chamado a dupla Antônio Gabriel pra participar da Round 2. Tá querendo o feat da menina e não tá sabendo pedir, né, Antônio? Porque daí eu me lembro de 2019, quando eu falo que a conduta não condiz com o que já aconteceu, a dupla Antônio Gabriel lançou uma música que se chama Agro é Top, muito importante pro nosso segmento, defendendo o agro, uma mudança de chave realmente, porque teve logo a seguir. Mês depois, a dupla Antônio Gabriel lançou uma música que se chama Agro é Parra. Tá aí, tudo bem. Se vocês assistirem os dois clipes, vão ver que o roteiro é mesmo um em cima do outro, não adianta falar que, ah, mas a música de vocês é tudo igual. Não, é só assistirem os dois clipes, vocês vão ver cenas iguais, takes iguais, enfim, ideias iguais. Mas tá tudo bem. Não só lançar a música não é o problema. Na época, eles começaram a vender shows quando lançaram a música. Eles começaram assim, ó, é os meninos do Agro, a dupla do Agro, a nossa música Agro é Top lá em cima. Eles saíram vendendo como se fossem os meninos do Agro só pra pegar. E aí depois do ocorrido desse Agro Top, teve outras também. Enfim, não vou ficar aqui. Isso não leva a nada. Falar que não é um gancho de marketing, aí perde toda a razão, sabe, da discussão. Perde toda a coisa que poderia ser uma pauta séria. A união do sertanejo poderia ser uma pauta séria. Mas tudo tem segunda intenção, é foda. E agora estão acusando a gente que estamos criando uma polêmica. Olha só o nível que chegou. Estamos criando uma polêmica pra divulgar o Hantiu, pra ter uma divulgação gratuita da música. Pelo amor de Deus, gente. A gente acabou de... Eu postei aí pra vocês pra ter a prova. Como eu falei ontem, a gente ia tirar o Hantiu do ônibus. E realmente a gente fez. A gente não vai mais postar a Hantiu aqui nas nossas redes sociais. Conforme a gente postou aqui ontem, a gente vai cumprir. A dupla Antony e Gabriel não vai mais associar o seu nome com o Hantiu. Entendeu? É isso que a gente vai fazer. Então por que eu quero uma divulgação gratuita de algo que a gente tá abrindo mão? Não faz sentido nenhum, pelo amor de Deus. Aí agora um dos empresários dela veio falar que a gente tá querendo uma participação da Ana e não tá sabendo pedir. Ah, pelo amor de Deus. Não dá pra acreditar num trem desse aí, não. Não dá pra acreditar, sinceramente. Vocês acham mesmo que a gente tá precisando de participação? A gente não tem esse perfil de ficar atrás de artistas que tá no hype. De, ah, tá em alta, tá no topo. Pelo amor de Deus. Se a gente quisesse uma participação, a gente teria pedido. A gente tem um contato de vocês, a gente se encontra, a gente é da mesma cidade. Já teria pedido. A gente nunca pediu participação porque a gente não quer ficar entrando no hype. Ela tem o sucesso dela. A gente torce muito pro sucesso dela. E o desafio é nove anos de carreira respeitando realmente o mercado. Fazendo o nosso e tomando todo um cuidado pra não prejudicar ninguém. A mãe da Ana se pronunciou, né? E tá falando que a gente tá querendo engajamento. Engajamento. A gente não precisa de engajamento. A gente, graças a Deus, tem um engajamento muito forte. A gente não precisa disso. Você tem que se colocar no nosso lugar. Não é simples assim. Você acha que eu vou ficar feliz? Como? É um ano e três meses de trabalho. Trabalho, dinheiro investido, de muita dedicação pra chegar nesse ponto. Entendeu? Foi um atropelo. A sua filha é gigante. Ela tem uma força gigante, descomunal a força que ela tem. Então ela tem esse poder. Você tá vendo. Ela tá pra bater já já. Ela bate top 1 no Spotify. A gente não vai... A gente não chegou nem perto disso. E vira que segue. Agora bora buscar outra música.